Infelizmente, a gente faz o nosso pedido. Agora, o executivo vai ter que executar a obra. Se eu tivesse no paro desses córregos aí, não estaria nessa situação aqui. Nós estamos passando aí, os moradores estão passando aqui. E bravo e reclamando com razão. Não tem que elogiar ninguém. É mais do que o Mariano Palmeiras me deu. Não adianta a gente ir para as redes sociais e dizer que está tudo bom e que não está. Olha a situação aí. Eu fiz o meu dever, que é fazer o pedido. Mas, infelizmente, o prefeito não faz a parte dele. Eu tenho que fazer a minha. A minha eu faço. Dia 17, agora, eu fiz um pedido para limpar todos os córregos. Gravatá, São Nicolau, São Cristóvão, do município inteiro. Olha aqui, olha a situação do Sr. Pilói aqui. Não podemos dizer que é um bom dia, porque nós estamos por saúde, né? Mas é uma tristeza. Olha aqui. Que ela está fácil, né? Tchau, tchau.